Fala galera, beleza? The King's Uno na área de volta com mais dicas de Fortnite aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma dica super rápida de como completar a missão Colete latas de spray nas docas desleixadas ou no parque agradável. Então se você é novo por aqui já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, que eu tô postando bastante dica de Fortnite, principalmente aqui no canal. E se puder, use o meu código TheKing's Uno pra me apoiar na loja, beleza? Bora pra dica. Então assim que você entrar na partida, basta vir nesse galpão da doca desleixada e você já vai encontrar duas latas bem pertinho uma da outra. Vou mostrar exatamente a localização dela. Aqui no ponto brilhoso então você já acha a primeira lata de spray e depois é só continuar andando em frente, ali na frente você encontra a segunda lata, beleza? É melhor você fazer esse desafio no modo solo, porque no modo tumulto a tempestade tá fechando muito rápido. Mesmo que você perca, não tem problema. Daqui a pouquinho tem mais dica, um grande abraço e até já!